Bom dia! Nunca é hora de desistir. Recém-informada, ela deixou sua casa no Norte para fazer residência médica em São Paulo. Como não se adaptou, abandonou tudo e se transferiu para o Rio de Janeiro. Procurou a universidade pública mais importante da cidade, mas o prazo para se inscrever terminara. A tia, com quem fora morar, sugeriu-lhe que procurasse o coordenador do programa. Para lhe estimular, usou uma frase feita. O não, você já tem. A sobrinha se encheu de coragem e conseguiu ser recebida dias depois. Ela explicou sua situação sem saber que o exame já aconteceu. O professor viu sua dor e sua competência e lhe perguntou. Pronta para fazer a prova agora? Como ela concordou, deu-lhe algumas folhas de papel em branco e três perguntas. Quando voltou, chamou-a para a prova prática na enfermaria. Alguns dias se passaram até a moça receber a notícia de sua aprovação. Esta é a história de um professor, cuja sensibilidade lhe fez dar uma oportunidade a uma jovem, mesmo fora do prazo. Se podemos, devemos criar oportunidades para os outros. Esta é a história de uma jovem que, depois da primeira desistência, não desistiu na segunda. Ela também não se preparou, porque já estava preparada. Se queremos vencer, não podemos desistir. E devemos estar sempre preparados para as oportunidades que desfilam diante de nós. Bom dia! É para você o desejo do Israel Belo de Azevedo.